Bateu aquela fome? Hummm... Aline Lanches São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry Sucos e vitaminas diversas Além de açaí e aquela batata frita especial Trabalhamos com disque entrega Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara Telefone 2646-5386 Aline Lanches Aqui seu lanche é muito mais gostoso O Eliton Barreto Contabilidade Há mais de 19 anos precisando serviços de qualidade Atuamos na área de legalização de empresas Legalização de igrejas e associações Contabilidade em geral Departamento pessoal Imposto de renda Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade Rua Casimeiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio Telefones 2643-8481 e 2645-3555 O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço Estamos em frente ao Super Free Carnes Atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão For Fitness Estrada Velha de Búzios Estrada Velha de Búzios Telefone 3054-8270 Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir Clínica Odontológica OdontoSim Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso Restauração estética Extração de siso Aparelho ortodôntico metálico e transparente Tratamento de canal Próteses dentárias Limpeza com aplicação de flúor Implantes Clareamento E tudo a preço popular Passa um orçamento grátis A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso Clínica Odontológica OdontoSim Diga sim para o seu sorriso Avenida Hérzio Cardoso da Fonseca Número 2 No Jardim Esperança Telefone 2646-9148 Aquafísio Piscina aberta Coberta e aquecida Natação de bebê ao adulto Adaptação ao meio líquido Socialização Formação lúdica Estímulo psicomotor E competições Temos também Hidroginástica Hidroterapia Waterpilates Hidrobike Hidrojump Aulões em horários variados Aquafísio Exercite essa ideia Rua Índia 775 Jardim Kaysara Bom dia Feriadão e suas expectativas Corpus Christi e suas festividades 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 é o que não faltou Nesse final de semana Nos quatro cantos da região dos lagos Principalmente em Cabo Frio E olha As comunidades se movimentam Para botar em prática Uma cultura Uma cultura já milenar Que é sobre as festividades Através de uma colocação De uma cultura De um costume E através também Da religião Eita Da religião Me perdi aqui produção Religiosidade Tá certo? Então a gente vai falar sobre isso Também Olha Um problema Que agora Complica ainda mais a vida Do pescador de Búzio É o pier de Búzio Que continua interditado Pela capitania dos portos A gente vai falar Também aqui Você que está com probleminha De conseguir legalizar Aí o seu veículo Devido a dificuldade De marcar Através aí Dos equipamentos Vai ter Na nossa região Dos lagos Mais precisamente Em Cabo Frio O Detran Intenerante Rapaz 2018 Tá logo ali Certo? Por que eu estou falando isso? É porque nós estamos falando já De política partidária Exatamente E pelos bastidores Principalmente Quem quer Pletear esse cargo Já começa A se movimentar E a gente vai trazer aqui E pedir a você Que nos contribua Para ver quem Quais são os nomes Quais os nomes Que já estão aparecendo Já está se posicionando Principalmente para disputar Cargos de níveis Estadual e federal Tudo isso Agora No programa Informe Local Beleza Agora vamos Começar Não Da continuidade Da continuidade Da nossa programação Porque nós viemos Agora de um feriado Um feriado Tanto quanto Tranquilo No que tange aqui A nossa cidade de Cabo Frio Olha Ficou Muito abaixo Da expectativa O movimento Da nossa cidade de Cabo Frio E aí Meu amigo Volta aquela discussão Realmente A temperatura Influencia Em muito O pessoal Vim aqui Para a nossa Cidade de Cabo Frio Pois é rapaz Quem Não se deu bem Aí com essa temperatura Eita Deixa eu começar Tomando remedinho É isso produção Está vendo Também não dei bom dia Já começo a falar Não começo a dar bom dia Vou cortar aqui O que eu estava Mas não vou aí mudar Meu raciocínio Para a gente dar bom dia Vamos falando da expectativa A gente vai falar O quanto a influência Da temperatura Se dá aí Principalmente A atrair a população Para Cabo Frio Em feriados E quem fica prejudicado Nessa situação É quem faz Algum tipo de movimento Certo Nós tivemos aí Grandes eventos Na expectativa De atrair esse público Que está chegando Para poder ali De certa forma Arrancar um din-din E fazer a ciranda econômica Do nosso município Andar mais veloz E mais encorpada Certo A gente vai falar Sobre isso aqui No nosso programa Em forma local Deixa eu dar bom dia Para a nossa equipe Poderosa Poderosa Ou potência É a nossa equipe aqui Reduzida Mas muito potente A minha queridíssima Rita Calaim Bom dia Minha linda Bom dia Bom dia a todos Tudo tranquilésimo Tudo ótimo O feriado foi perfeito Perfeito E a gente perguntar Como é que foi o feriado Ela já antecipou aqui A minha pergunta E aí foi tudo beleza Tudo tranquilo Cidade de Capo Frio Arasmo Pouco movimento Isso de certa forma Para o morador Que não tem uma visão comercial Gosta né Que aí dá para aproveitar também Aqui os espaços Para o momento que está De feriado Né profissão Foi isso Muito bom Você está falando bem tranquilo Deu que a passear ontem Tá certo né Aproveitar e mandar Olha gente Às vezes você perde Grande oportunidade De conhecer o território O seu território Nós temos aqui Uma riqueza De patrimônio histórico Imensurável A verdade é essa né Porque você vai Vai procurar Vai pesquisar Vai estudar E você não vai conseguir Alcançar Num período assim Considerável A quantidade De patrimônio histórico Que nós temos Na nossa região Então Não perca essa oportunidade Se você tem aí A possibilidade De dar um passeio Principalmente Aquela pessoa Que você gosta Aquela pessoa Que você quer dividir Com ela né Não perca essa oportunidade Ok Então Nós temos aqui Vários pontos Turísticos E agradáveis Né E de fácil acesso Você não precisa De muito aí Por exemplo Para sair aí Da parte periférica E está indo Né Para a parte central Aonde Reúne ali O maior número De patrimônio Cultural nosso De Cabo Prego Certo Começa dando a dica Aqui para você Professor Como é que foi Para vir do Grande Jardim Esperança Hoje Tranquilo? Foi tranquilo De ser lá Que deram mesmo Um tapa Buraco De Cabo Prego Mas lá Já ali Continua Ali Com o resto Poder de Tratão Pois é A gente tem Praticamente Há duas horas É A gente tem notado Aí Principalmente Através do poder público A tentativa De tentar Ali Minimizar A situação Dos buracos Em alguns pontos Mas a gente fica triste Olha Já que você já entrou Nessa questão aí Produção Eu não posso deixar De chamar a atenção Que nós estamos ali Com um problema Sério Na parte central Do Grande Jardim Esperança Que é O equipamento Que dá ali Né Uma ordenância Do trânsito Então Já foi alvo De reclamação Aqui com a gente Certo A gente Tentou aqui passar Temos usado aí Hoje As redes sociais Principalmente Para focar Sobre esse problema Ali no Jardim Esperança Na parte central Tem acontecido Alguns acidentes Isso já é Já de costume Principalmente Pela falta De educação Do condutor De veículos E olha Jardim Esperança Tem todo tipo De transporte Você vai ver E agora A gente está aqui Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Ah eu não vou conseguir Mostrar aí agora Né Vou conseguir mostrar aqui Eu queria mostrar aqui Para vocês Porque É uma situação Complicada No Jardim Esperança Que é um semáforo Que está Há mais de 15 dias Não está funcionando Só está ali Né No alerta Pelo menos Um alerta Está ali Chamando a atenção Ali Dos condutores Agora é um risco A gente fica ali O tempo todo Apreensivo Porque há uma sensação Que vai acontecer Um acidente A qualquer momento Essa é a sensação Então a gente queria Pedir às autoridades Né E aí eu não sei Se é o meu amigo Cagu Que está lá Né Responsável Ali pela 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 situação Deixa eu ver se eu consigo Abrir aqui Produção Vamos ver aqui Chegou aí Aí agora Né Até Entrou aí Que beleza Então Eu vou tirar o áudio aqui Né Para que as pessoas Possam entender Do que que eu estou falando Claro que isso Não é exclusividade Só do Jardim Esperança Então vários pontos Esse local aqui Aqui é a Ezio Cardoso da Fonseca Está vendo aí Essa é a nossa Ezio Sempre muito movimentada Essa imagem foi feita No final de semana Está ok Está aqui Olha O semáforo Você vê que está ali Olha O condutor tem que esperar Fica assim Está o tempo todo Está aproximadamente Há 15 dias Só assim Piscando Está igual aí Órgo aí de galinha Então está aqui Totalmente piscando Você vê que O pessoal ali O pedestre Não pode contar Né Ali com o sinal Você vê que ele fica atento Ó E vai passando Essa situação Nós colocamos aí Nas redes sociais Queria pedir aos autoridades Que dessem uma olhada Tá Dessa uma olhada Porque aqui passa Tudo quanto é tipo De veículo Ó Hospital Jardim Esperança Ó o outro Os quatro pontos ali Né Que são Quatro pontos do sinal Totalmente parado Certo Total Quer dizer Parado não tem o sinal de alerta Olha só Você vê que tem bicicleta Passando Pedestre Carroça Meu amigo Olha o carroceiro que está ali E tem que contar com a sorte Totalmente Veículos De todos os portes Caminhões Pesados Carroça Como eu falei Veículo pequeno Tudo isso aqui transitando E olha Quem tem que contar com a sorte É o pedestre Tá O pedestre ali Que tem que contar com a sorte Porque é um risco danado Porque não há consciência Do condutor de veículo De poder ali Botar em prática A legislação Do CDB Do Código de Trânsito Brasileiro Onde a prioridade É o pedestre Negativo O que prioriza aqui É o poder do peso Então o veículo Quanto mais pesado Ele que dita as regras Na nossa No nosso trânsito aqui Legal Olha uma grande Eu estou também aqui Essa aqui é uma reclamação Foi passada para a gente Várias vezes Eu queria mandar um alô aí Vamos tentar falar com o Cagu O nosso amigo Carlos Augusto A gente vai no apoio cultural E depois quando a gente voltar A gente vai tentar falar com o Carlos Augusto Porque ele é o cara que atende Principalmente a parte periférica E a gente quer saber Como é que está a situação A gente sabe que está difícil Mas espera aí Dindim já tem na conta Né produção Mais 16 milhões Aí já está liberado Não sei se chegou ainda Aos cofres aqui Da prefeitura Né Mas o fundo de participação Dos municípios Que estava bloqueado Né Conseguiu aí Parece que já foi liberado Olha Quero parabenizar a prefeitura Que insistiu Através ali Judicial Lutou Né Para que esse dinheiro Fosse liberado Já saiu até nota aí Né Através aí Que o pessoal vai receber Principalmente aí É Como é que é Como é que tem as categorias Né E já é alvo de reclamação Principalmente através aí Do vereador Rafael Peçanha Né Porque parece que já saiu Uma nota da prefeitura Falando aí que Né O pessoal Que tem os portariados Né Tem aí o pessoal Que já falou que vai Com esse dinheiro Já vai pagar É Pois é Aí o vereador Já está aqui Né Falando que esse dinheiro Não é para isso Mas vai dar uma ajuda Né Porque Já foi alvo aí De audiência pública Na Câmara Municipal Né O prefeito E funcionários Seria aí Essa verba Que está interditada Então Já foi liberada Provavelmente Né Vai poder aí Arcar Aí com esse acordo Que até então Né Estava sendo prejudicado Vamos fazer o seguinte A gente está tentando Falar também Aí com uma Coordenadora Né De comunicação Do CEP Lagos Para ver Como é que vai tomar E quais serão mais Aí os próximos passos Aí do CEP E toda a categoria De educação Né Que paralisou Por 72 horas Praticamente uma semana inteira Sem aula Graças a Deus Hoje né As nossas filhotas Foram para a aula Né produção Conseguiu Teve aula E tudo parece que Voltou à normalidade A gente quer saber Se isso vai continuar Tendo aula Se há possibilidade Aí De voltar A ter aí A paralisação A gente vai tentar Falar aí com a Coordenadora de comunicação Né Para ver o que ela diz Para a gente Legal Temos reclamação Muita reclamação Principalmente Né De senhores Que tem acima de 60 anos De idade Que não está sendo Atendido Né Na questão da Prioridade É Noel Pastor Noel Foi quem entrou em contato Com a gente Procurando Querendo saber Né Porque ele foi lá Para poder fazer Um atendimento No hospital do Jardim Esperança Como ele tem Como ele tem Só 63 anos Ele não pôde ser atendido Aí Como prioridade Essa é uma discussão Né Aí olha A questão da faixa etária Da melhor idade Do idoso Existe o estatuto Né Do adolescente O ECA Estatuto da criança Do adolescente E tem o estatuto Do idoso O que que diz Do estatuto de idoso Me ajuda aí Se você está acompanhando O programa de forma local Ajuda aqui Traz aqui Informação para mim Ô profissão Está funcionando tudo aqui As câmaras aqui Posso aqui Não pode não Ô meu Deus Já ia para lá Eu não Pois é Pensei que eu ia cair no penhasco Não voltei Meu Deus do céu Então tá bom Então vou ficar por aqui Vamos fazer aqui Vamos fazer com que a população Participe comigo Gente Eu continuo aqui Nessa mesma dificuldade Querendo contar com você Tá Você que é Tem um entendimento aí Se é tatuário Advogado Mandar um abraço Para os nossos advogados Né Cadê o Diego Linhares Tem aí o nosso Rapaz Eu quero mandar um abraço Para o comandante Ex-comandante do Corpo Bom Pedro Do 18º grupamento aqui Né O Tenente Coronel Alexandre Santos Pinheiro É o Santos Pinheiro Me encontrei com ele Na rodoviária Dizendo que já está aí Na reserva E está aí Sabe agora Está advogando Mandar um abraço aí Para o Santos Pinheiro Nosso amigo Ou Eu quero aproveitar Os amigos que possam Nos orientar aqui Né Essas pessoas que tem Formação E sempre contribuiu Com a população Tá Quero mandar um abraço Também para O doutor Sérgio Morador aí Né Do Monte Alegre 2 Falando do Monte Alegre 2 Nós temos reclamação Né produção Nada foi feito E o Sérgio também Me parou aí No Monte Alegre 2 Né Querendo saber Como é que vai ficar A situação E o termo utilizado Muito tempo Aí no Monte Alegre 2 Monte Alegre 2 Aí fica atrás Do cemitério Monte Alegre 1 2 Atrás aí do cemitério Aí do Cemitério dos Eucaliptos Rapaz Quero mandar Quero mandar aqui Uma coisa vai puxar Na outra Nós tivemos aí O Everton Everton encaminhou Para a gente Aqui umas fotos Aí do cemitério Do Jardim Esperança E ele disse Que é funcionário Né Everton Ele falou Que é funcionário E que A situação Está Periquitrante Falou Dio Está complicado Para poder trabalhar Aí no cemitério Cadê o nosso amigo Cagu Segundo ele Que a situação Ali está Caótica No setor Ali Não da capela Ele que fica Ali são dois setores Ali no cemitério Tem uma capela Que fica Fora Paralelo Acoplado Ao cemitério Dos Eucaliptos Ao cemitério Do Jardim Esperança E tem onde fica O pessoal que trabalha Que faz o papel Do coveiro Que atende Ali o pessoal Olha Situação lastimável Uma situação Complicada Ele tem até Algumas fotos Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Aqui mostrar Porque o Everton Ele ainda Puxou minha orelha E falou assim Dio Olha só Provavelmente Você é muito amigo Né Do Cagu Não vai mostrar isso Então eu já vou botar aqui Nas redes sociais Tá Então beleza Olha Everton Deixa eu ver Que está aqui Vamos ver se tem imagem aqui Para a gente mostrar Aqui para o pessoal Que está em casa E chamar aqui A atenção aqui Do poder público Ele botou aqui Deixa eu pensar Ele pediu Para que a gente possa Mostrar aqui Dona Maria Helena Está mandando um bom dia Aqui para a gente Né Dona Maria Helena Bom dia Meu amigo Como que você está Estou bem Dona Maria Como é que está a senhora Maria Helena É Maria Helena Barbosa Essa mesmo Que mora aí Na Praia do Siqueira Ela estava muito lá Para São Gonçalo Já voltou Dona Maria Helena Já está aqui Em Caprio Está ok Deixa eu ver Se eu consigo ver aqui Que o nosso amigo Everton Colocou essas imagens aqui Façando que eu não ia mostrar Mas olha Falou comigo Eu tenho que mostrar E a gente vai aproveitar E vai chamar a atenção Do poder público Para que responde aqui Não só para o Everton Mas para o trabalhador Que trabalha lá No cemitério Do Jardim Esperança E também Para a população A população que é atendida Está aqui Olha a produção Está aqui Deixa eu ver se eu vou abrir Essas aqui Essas são as imagens Aqui Está nas redes sociais O Everton Foi quem mandou Aqui para a gente Ele falou Olha Dio Não tem condição Não tem água Isso aí é o cemitério Do Jardim Esperança O nosso amigo Everton Quem mandou aqui para a gente Então ele falou Que está Essa é a situação Não tem água Não tem água tratada Para eles poderem beber É uma situação caótica Aí tem mais Deixa eu ver se tem mais Olha só a situação Desse vaso Mas espera aí Deixa eu fazer uma reclamação Aqui também Será que não tem água ali Pessoal Água Para Pelo menos Para O cara que trabalha ali também Tem que manter slip Né Eu acho que Olha só a situação Desse vaso aqui Isso aqui Segundo o Everton É aonde Olha a escada Olha o equipamento De trabalho Do cara Que tem que levar Às vezes tem que subir ali Com um caixão Para botar Numa parte mais alta Como é que é o nome daqui É urna que fala No cemitério Me ajuda aí Me ajuda aí Porque tem hora Que falta assim Né Aí São as urnas ali As gavetas Isso Exatamente As gavetas As urnas ali Aonde é colocado E olha o risco Que leva aí O funcionário Né Porque esse é o equipamento Que dependendo do peso aí Né Aí da pessoa que Está sendo sepultada Qual é o risco danado Já pensou O cara cair De uma escada dessa Esse aqui É o equipamento Você vê que ele já está aqui Olha Lá do cemitério Do Jardim Esperança Aqui também Olha só Né Aqui Os cavaletes Improvisados Com pedra Quebrada Aonde é colocado ali Né Uma tábua Onde é colocado o caixão Para as pessoas subirem E colocar ali Depositar O corpo Para sepultar Aí nessas gavetas Do cemitério Certo Então a gente já começa O programa Aqui trazendo aqui Esse apelo Porque Né São vidas Por equívoco que pareça Do cemitério Né São vidas que estão em risco Que uma pessoa cair aí Né De um cavalete desse Olha a situação do cavalete Totalmente improvisado Tá bom Isso aí está Nas redes sociais Tá ok Então está aqui Foi encaminhado para mim Me procurou Aí o Everton Me procurou pessoalmente Certo Ele falou Dio não dá mais Infelizmente né É Já teve alguma melhora Então ele falou Sim Pode voltar aqui para mim Pro santo Tipo ó Realmente já teve uma melhora Substancial Em relação a A anos Outrora Teve já Mais ainda Nós estamos aqui Né Com total Precariedade aí Principalmente Para botar em prática O nosso serviço Sem riscos Acabei de mostrar Para vocês aí Certo Então a gente vai Aqui até pedir aí Porque já foi feito Encaminhamento aí Esses né Essas reclamações E a gente vai fazer o seguinte Nós vamos no apoio cultural Eu não sei se ainda é O Carlos Augusto Responsado Pelo serviço público E olha Que o Cagu Deu uma geral Nesse cemitério Hein rapaz Praticamente ficou Mais de três meses ali Direto No cemitério Ficou de janeiro Fevereiro e março Dando uma geral No cemitério ali Do Jardim Esperança Não só no cemitério Do Jardim Esperança Né Mas Aí nessas áreas públicas Que era responsável Para o serviço De ordem pública Tá ok A gente vai Aqui já colocando No ar aqui Para você Ver essas reclamações Tem também Hoje o que vai ter É reclamação Hein profissão Hoje o que vai ter É reclamação Porque tem um morador Do Braga Não é isso O seu Antônio Também que falou Que olha Tá impossível Morar no Braga Como assim gente O Braga É um bairro desse Maravilhoso Um bairro aí Um bairro praticamente Hoje considerado Um bairro aí Nobre Da cidade de Capriu Sim Porque para morar No Braga Hoje tem que ter Dindim Meu patrão E dependendo Da área mais próxima Ali da praia Tá complicado Segundo o seu Antônio Né Não aguenta mais É o barulho E o fedor Exatamente Próximo ali O hospital da mulher Próximo ali Ao fórum Né Próximo Ao A Antiga prefeitura Né Esse prédio aí Que é da prefeitura Que hoje recebe Várias secretarias Dentre elas Umas que vem assim Se destacando muito Que é a secretaria aí Da De ciência e tecnologia Né Que tem Ah Olha Contribuído muito De forma transversal Para atender a população Movimento Movimentando todo Equipamento Do poder público Pois é Tem reclamação E temos imagem aqui Né Mandada aí Para o seu Antônio Problema Principalmente Quando vai chegando Eu entardecer Noite adentro Né Barulheira Com o fedor Mas por que isso Né A noite Será que o pessoal Está indo para a rua Fazendo caquinha Produção Será Vamos fazer o seguinte Vamos no apoio cultural Vamos no apoio cultural Professor Nós vamos no apoio cultural Rapidinho Rapidinho mesmo E voltamos Já já O Eliton Barreto Contabilidade Há mais de 19 anos Prestando serviços De qualidade Atuamos na área De legalização De empresas Legalização De igrejas E associações Contabilidade Em geral Departamento pessoal Imposto de renda Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade Rua Casimiro de Abreu 450 Centro Cabo Frio Telefones 2643-8481 E 2645-3555 Colégio Futuro Educando com Cristo Ensina teu filho O caminho que deve andar E quando ele crescer Não se desviará dele Direção evangélica Da educação infantil Ao nono ano Aqui seu filho É nosso filho também Colégio Futuro Doze anos dedicados A educação Telefones 2629-4784 E 2630-3736 Agora em parceria com a FISC Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches São 17 tipos de sanduíches Com ou sem catupiry Sucos e vitaminas diversas Além de açaí E aquela batata frita especial Trabalhamos com o Disque Entrega Rua Carlos Mendes Número 48 Jardim Caissara Telefone 2646-5386 Aline Lanches Aqui seu lanche É muito mais gostoso Rua Carlos Mendes 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 Santa Caissara Com ou omelette Saquei announce Rua Carlos Mendes For Fitness, estrada velha de Búzios, telefone 3054-8272. For Fitness, estrada velha de Búzios, telefone 3054-8270. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 22-2772-4202. WhatsApp 22-999-55-9342. www.alcoólicosanônimos.org.br Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica OdontoSim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Passa um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica OdontoSim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica. Hidroterapia. Waterpilates. Hidrobike. Hidrojump. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia. 775 Jardim Caissara. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. Utilizamos água tratada. Temos ducha, aspiração, cera, polimento, hidratação dos bancos de couro, higienização interna e lavagem de chassi com lubrificação com óleo antiferrugem. Há 11 anos no mercado. O Lava Jato do Trevo no posto Petrobras mudou de endereço. Estamos em frente ao Super Free Carnes, atrás do Banco do Brasil no São Cristóvão. O L. Tom Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações, contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O L. Tom Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Colégio Futuro, educando com Cristo. Ensina teu filho o caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Direção evangélica, da educação infantil ao nono ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro, 12 anos dedicados à educação. Telefones 2629-4784 e 2630-3736. Agora em parceria com a FISC. Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry. Sucos e vitaminas diversas. Além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com o Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Rua Carlos Mendes, número 23. Transcrição e Legendas Pedro Negri For Fitness, Estrada Velha de Búzios, telefone 3054-8270 Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar Telefone 22 2772-4202 WhatsApp 22 99955-9342 www.alcoólicosanônimos.org.br Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir Clínica Odontológica OdontoSim Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso Restauração estética Extração de siso Aparelho ortodôntico metálico e transparente Tratamento de canal Próteses dentárias Limpeza com aplicação de flúor Implantes Clareamento E tudo a preço popular Passa um orçamento grátis A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso Clínica Odontológica OdontoSim Diga sim para o seu sorriso Avenida Ézio Cardoso da Fonseca Número 2 No Jardim Esperança Telefone 2646-9148 Aquafísio Piscina aberta Coberta e aquecida Natação de bebê ao adulto Adaptação ao meio líquido Socialização Formação lúdica Estímulo psicomotor E competições Temos também Hidroginástica Hidroterapia Water Pilates Hidrobike Hidrojump Aulões em horários variados Aquafísio Exercite essa ideia Rua Índia 775 Jardim Kaysara Beleza, olha só gente Você que está ligadinho comigo Continue ligado Voltando aqui mais ao programa Porque o programa não para, né? Eu já estou aqui entrando em contato Com o servidor público Aquele que preocupa com você Com o cidadão Aquele cara que sempre atendeu Aqui o cidadão Não só através do serviço Mas também Aqui através dos equipamentos Que dê essa possibilidade Eu estou aqui agora Com o Carlos Augusto Ele que é o coordenador geral De serviços públicos Até para tirar algumas dúvidas Que a gente fica botando Na conta do cara, né? Alguns serviços E não é ele Eu já falei aqui Do sinal aqui Né? Eletrônio do Jardim Esperança Achando que fosse o nosso amigo Cagou Mas pelo jeito Não é mais com ele não Deixa eu dar bom dia aqui Meu amigo E levar para você aqui Uma resposta já Aí do Poder Público E como a gente pode fazer Para resolver isso Carlos Augusto Meu amigo Cagou Bom dia, Cagou Bom dia, Dio Bom dia, ouvinte E que posso ajudá-lo, meu amigo Prazer estar falando com você Que é muito tempo Que eu não tenho prazer Estar falando com vocês aí Cagou Primeiro eu quero já Te agradecer aqui, tá? Agradecer aqui em público Sobre lá O bueiro lá Do Jardim Esperança Lá da reserva do Peró, rapaz Né? Aquela tampa Que a gente conseguiu falar com você Infelizmente Eu quero até lembrar você Que infelizmente O bueiro não deu Tatei ali no carro Pra me devolver pra você, tá? A tampa é diferente Tá bom? Ok, meu Deus Agora você É só fazer a medida certinha O que eu tento providenciar Você sabe que eu tenho Um carinho muito grande Para o pessoal do Jardim E quando eu fui Subprefeito aí Foi recebendo um carinho E portanto O que eu posso fazer Para os grandes jardins Eu estou sempre pronto a fazer Cagu, na verdade Você faz por toda a área A gente sabe que você Trabalha de forma transversal É atendendo aí Toda a secretaria Dentro daquilo que você tem Né? A gente já sabe Que quando a gente fala De Cagu em qualquer área Em qualquer setor O pessoal abre um sorriso Largo Né? E fala assim Realmente esse cara É o cara Cagu, então é o seguinte Tira algumas dúvidas Aqui pra mim, velho Porque eu estou aqui Com umas imagens aqui Aí dois Jardim Esperança Né? É... E eu queria até aproveitar E pra mostrar aí Né? Daqui do semáforo Como é que está a situação Aí do semáforo Do Jardim Esperança Eu mostrei aqui Que está aí Já temos 15 dias Que esse sinal Né? Não está funcionando Já foi feita Algumas reclamações Até falei Vou falar com o meu amigo Cagu Porque o Cagu Resolve isso aí Né? Mas está ainda com vocês É responsável pela A coordenadoria De serviço público Que é responsável Pela questão aí Dos sinais aí Eletrônicos Sinais Semáforo Os sinais aí Da cidade Cagu Não, tio Os sinais Era comigo aqui Mas agora Dois meses Mais ou menos Passou para a mobilidade Urbana Certo, né? Porque é guarda É traço Traço É com eles E eles agora Estão no período De licitação Para trocar todos os sinais De Cabo Frio Porque já está tudo já Ultrapassado Então vou botar Sinalização nova E você sabe Que esse negócio De processo De licitação Esse período de licitação Que é recitatório É complicado Demora um pouco Porque quando é O valor baixo É rápido Mas isso aí é um valor alto Tem que fazer Todo Cabo Frio Aqui Jardim Segundo Distrito Então demora um pouco Mas já estão licitando já Não vai demorar mais não É só um pouquinho Paciência Para ter resolvido Exatamente A gente A gente A gente A gente Infelizmente A gente ficou Quatro anos aí Né rapaz Com essa paciência Danada Com esses equipamentos Todos parados E aí Caba Sem manutenção Danificado Então é o Mauro Branco Não é isso? Exatamente Exatamente É com o Mauro Opa Nossa amigo Pode falar Cagou Oi Agora Essa parte de sinagem Agora ficou Com o Mauro Está lá na mobilidade Beleza Então está aí Ô produção Já anota aí Mauro Branco É amigo também É parceiro aí da população Enxerga aqui o nosso equipamento Como um instrumento Para dar uma resposta Para a população A gente vai tentar trazer Aqui o Mauro Branco A mobilidade pública Hoje É responsável Também pela Pela Coordenadoria De Ordenância de Trânsito A Guarda Municipal Não é isso Cagou? Exatamente Também ficou com ele lá A Secretaria dele É a Mobilidade Urbana Guarda Acho que a Marítima Também está com ele Trânsito Marítima É Tem mais alguma coisa Fiscalização De transporte urbano Tudo isso É Exatamente Beleza É bom que a gente vai tentar Trazer o Mauro aqui Para bater Tem várias questões Que a gente quer Falar com o Mauro Principalmente questões Que venham Aqui orientar A população Como se proceder Em determinados assuntos Ações aí Do poder público Então Cagou Agora velho Tem a Cemitério O cemitério aí É com você? A administração do cemitério É comigo O que posso ajudar aí? Cagou Eu estou aqui Com as imagens Rapaz Mandou aqui para mim Aí Funcionário Aqui Do cemitério Que mandou aqui para mim Mostrando aqui Que não tem água Principalmente água potável Água em condição De ser ingerida Eu estou com imagem Eu sei que não dá para você ver aí Não deu tempo Eu mostrar para você Aí direto Então tem aqui Como se fosse uma cozinha Totalmente suja Uma situação assim Degradante Tem aqui um vaso Totalmente sujo Que é Segundo ele É ali Na parte interna Do cemitério Na parte Acho que É o senhor Oliveira Que é responsável São dois setores ali É dividido Tem a capela Que tem um quadro De funcionário E tem a parte interna Do cemitério Onde o pessoal ali Faz o papel ali De coveira E manutenção ali Do jazido Não é isso? Exatamente Ô Gil Sobre a água Sobre a água Isso já foi Eu instalei agora Na nossa gestão aqui Eu acho que Se eu não me recordo Foi o mês retrasado Eu instalei o hidrômetro Na capela Do Jardim Esperança E o mês passado Eu instalei o hidrômetro No cemitério Então agora Nós estamos agora Com água potável ali Eu também agora Comprei quatro Comprei quatro bebedouros Industriais Comprei o cemitério Do Tapa Frio Comprei o cemitério Do Jardim Tudo para botar E outra Aqui para a minha secretaria Então agora Nós compramos Para a gente acabar Com esse negócio De galão E sobre Essa pia Já me mandaram A imagem aqui Eu estou vendo Já falei que sou Oliveira Nós estamos vendo Eu vou dar um jeito Também no banheiro Também que eu vou lá Cobrar também Eu sou Oliveira também Porque Que o pessoal também Eles tem que fazer A manutenção Porque não adianta Só eu estar reformando Eles tem que ajudar Para fazer limpeza O funcionário O Cagu Eu tenho agora Outra aqui Uma escada Você precisa ver Que na verdade Uma escada Que está levando Perigo ali Para o funcionário Ela está aqui Ela está com um sinal Que já está quebrando Que é a escada Que é utilizada Para dar suporte Para levantar o caixão Ali Para colocar nas gavetas É outra reclamação É outra reclamação Que foi feita Segundo ali O funcionário Que está correndo Muito risco Tanto dessa escada Quanto dos cavaletes Os cavaletes Bom tio Sobre o Andai Eu estou sabendo Estou ciente Inclusive Já mandei fazer Aqui na Nossa secretaria Aqui Um andai De novo Para colocar Agora Essa escada Eu vi Numa foto Que teve Um servidor Do nosso lá Que postou Isso no facebook Postaram isso aí Agora isso aí Eu acho que O cara tem todo acesso Você sabe Que do jeito Que eu trabalho Eu tenho Toda liberdade Com o funcionário Vem conversar comigo Eu não sei Por que não vieram Postaram isso Eu ainda deveria Ter vindo aqui Porque Total liberdade Para as pessoas Eu estou Todo carinho Eu estou Tento você ver Que eu estou sempre Com o pessoal Lá no jardim Esse dia eu te falei Eu estou hoje Com as equipes Todas envolvidas Aqui no cemitério De Santo Isabel Estou preparando aqui O cemitério De Santo Isabel Eles vão terminar aqui Talvez amanhã Está terminando Eu já botei aqui Para terminar rápido E estou no outro jardim Que o cemitério do jardim É bem maior Do que esse aqui Então Eu tenho que estar Colocando a equipe Toda Todos os funcionários Nossos aqui Na quinta-feira No cemitério do jardim Para fazer uma cabina Grande Conforme sempre fizemos Nós estamos sempre Fazendo aquilo lá Você vê que Desde os primeiros dias De governo Marquinhos Mendes Aqui Nós estamos dando Total apoio Aos cemitérios Você vê que o cemitério Lá era abandonado Hoje não está abandonado Porque nós estamos Envolvidos lá No cemitério Então na quinta-feira Deve estar todo mundo Sobre água Foi instalado a água A Prolavo Contou a água Na capela E no cemitério Então eles têm água Da Prolavo Agora eu comprei O bebedouro O bebedouro Eu posso até te mandar Daqui a foto Do processo Do bebedouro Eu estou indo lá Para a prefeitura Hoje Para pegar o processo Para chegar ali O processo já foi licitado Já foi empenhado Essa semana Já devemos estar Estalando os bebedouros Tá certo Mas enquanto isso O pessoal vai beber água Como, Cagu? Você vai estar Estalando A reclamação é essa, né? Porque o pessoal Não tem água E eu estou mostrando isso aqui Porque segundo ele Fala, mas vocês não postam nada Ele achou Ah, porque você é amigo do Cagu Falei, sou amigo do Cagu mesmo Mas é por isso que a gente A gente tem essa liberdade Ô, Gil É o que eu falo, Gil Eles têm toda a liberdade Vem aqui conversar comigo Agora eu não sei Para quem eles vão apostar Aqui tem Eu tenho galão É só pegar o galão E eu mandar levar Eu não estou lá no cemitério Eu tenho muita coisa Para fazer Que você sabe Que essa parte De serviço público É toda comigo Eu tenho que estar rodando Eu não fico No cemitério É só acabar Tem galão aqui Ele pega o galão Até instalar o bebedouro Tá certo Não tem problema Tá certo Então, aí, olha Quem é que está responsável Hoje pelo cemitério? O Cagu Lá do Jardim Esperança Porque tem O Jardim Esperança Lá está o senhor Oliveira O senhor Oliveira Então tá bom O senhor Oliveira Entre em contato com o Cagu O senhor Oliveira, né? E está aqui essas imagens Obrigado, Carlos Augusto Eu vou ligar para o senhor Oliveira agora Ver o que está precisando Só pelo material de defesa Que deve estar faltando Pelo estado que está Agora também Eu acho que essas pessoas Em vez de estar postando troço Tem que pegar ele Para o local de trabalho Deixamente Tem que manter limpo Não, isso eu já tinha falado aqui A minha preocupação É se não tinha água, né? Mas se tem água Você tem que manter O seu ambiente de trabalho limpo É uma responsabilidade De cada um Certo? O negócio ali está feio Eu entendo, tio Você sabe do jeito que eu sou Eu tento dar conforto Todas as pessoas de trabalho Agora eu também A gente tem total liberdade Vem aqui conversar comigo Você tem que ter maneiro Que eu trabalho Cagou agora Meu amigo Dá uma olhadinha nessa escada aí, velho Essa escada aí está perigo aí Bom cemitério Vou dar uma olhada Vou ver de perto Obrigado, Carlos Augusto Um abraço aí, tá, meu irmão? Tudo de bom aí para você Um abraço a qualquer coisa Na sua sua disposição, tá? Um abraço a todos aí Obrigado, Carlos Augusto Coordenador-Geral de Serviços Públicos Atendendo a gente aqui E é por isso que a gente vai estar Sempre falando dessas pessoas, né? Porque amigo é assim Amigo é aquele que nos atende E nos entende, tá? Então nós não temos amigos Só para poder parabenizar, não Nós temos amigos aqui Para levar aí o problema da situação E você, se você tem problema, velho Manda aqui para mim Que eu vou estar passando Esse é o meu papel Eu não vou estar inventando nada, tá? Não estou aqui para inventar Eu não sou aí, né? A gente está aqui para reproduzir As situações Se você ver no Facebook aí Eu coloquei hoje de manhã Aqui, dando bom dia Chamando você para participar comigo E falando que aqui é o lugar Onde você bota para fora O que está dentro do coração Certo? Pode botar para fora Através do nosso telefone aqui, né, produção? E como é que faz, produção? Vamos botar para fora, tá? Aqui, ó, nosso telefone Como é que está aí o nosso zap? O pessoal do Jardim Esperança Ah, eu estou sentindo uma falta aí Do morador do Jardim Esperança Deixa eu fazer aqui um desabafo Força para o nosso morador Para a pessoa que tem aqui É detentora aqui desse equipamento Chamado Jovem TV Você, morador, né? Você vê que As reclamações que eu tenho aqui Muito maior aí De fora do grande Jardim Esperança E o pessoal reclama Aqui comigo Pô, você só fala do Jardim Esperança Ontem eu encontrei com o meu amigo Né? Joel Pires Esse guarda municipal aí Que está fazendo um trabalho Fornidável aí De segurança Do patrimônio público Na prefeitura de Cabo Frio Eu entrei com ele Com a esposa E olha, a primeira coisa Ah, esse é o rapaz Que só fala do Jardim Esperança Pois é, né? Então eu estou aqui Para poder ecoar Os anseios, né? De onde alcança aí A televisão Você que está me acompanhado aí Pelas redes sociais Você que me acompanha aí pela A Jovem TV Certo? Aonde você estiver Não importa o local Pode ter que ter fora do país, rapaz Manda aqui para mim Manda aqui para mim Que esse é o meu papel Aí, olha De ecoar os seus anseios, tá? Essa é a proposta Desde o início aí E eu não posso deixar de agradecer O pessoal Que fez com que isso acontecesse Surgisse o Edson Dias aí Né? Com o jeito social dele Né? De botar essa TV para funcionar Eu assumi a responsabilidade aqui Mesmo sem saber Né? O que é que eu iria fazer De estar ecoando aí Os seus anseios Então, galera Pessoal do Jardim Esperança Anota aí o nosso zap, rapaz Tá? É um 981-19-9346 Bem assim, pausadamente, tá? Tá aí na telinha, profissão? Tá aqui? Deixa eu dar uma olhadinha Ah, tá Já olhei ali para o meu retorno Então já está ali Já está aqui Já está aí Para você Tá? Esse é o zap Entrou aí no zap Fala aqui comigo Certo? De segunda a sexta-feira Né? De 8h30 Às 10h30 da manhã Estou ao vivo aqui Com você Legal? Profissão Vamos dar uma amenizada Aqui no programa? Vamos dar uma voltinha na praia? Ajuda aí, né? Nós temos aqui também Daqui a pouquinho Eu vou estar mostrando Para vocês aqui Sobre as festividades Né? Quero parabenizar aí É uma grande protetora Dos animais Que é a Ana Ramundo A Ana Ramundo Fez uma grande festa Com a parceria Aqui com Nosso amigo Luiz Brandão Nosso amigo Brandão aqui Né? Aqui é o que? Parque Central? Eu sei que Foi na praça Aí Ayrton Senna Tá? O nosso parceiro Nosso companheiro Roberto Souza Tirou foto Estava lá, né Roberto? E mandou as fotos aqui Sensacional Tá? A gente vai falar Dessa festividade Que aconteceu Nesse final de semana Vamos fazer o seguinte Produção? Vamos na praia? Temos um minuto Para ir na praia? Opa! Olha que beleza Rapaz Poxa Falar da praia Falar de Cabo Frio É falar sabe de que? De privilégio É privilégio É pra poucos É pra nós É pra mim É pra você produção É pra quem tá vendo Isso aí agora Aí através aqui Das imagens Né? É... Da Costa do Sol Mandar um abraço Pra toda a equipe Da Costa do Sol Que tem disponibilizado Essas imagens Para o mundo inteiro Sobre o avanço Maré alta Olha que beleza Olha que beleza A Praia das Conchas O parceiro O meu companheiro O meu companheiro Marcelinho O Marcos Né? O Cleo É muita gente Tá? Então aí É mais de 100 funcionários Pra levar qualidade até você De televisão E internet E também com uma proposta De telefonia Tá? Como que você tem acesso Brincadeira né Brincadeira você não saber Como é que você tem acesso Entra aí no site Né? Costa do Sol .com.br Que você vai saber aí Como é que faz Pra poder Funcionar Essa praia Professor Não tem a Praia do Peró Você mostrou a Praia das Conchas Vê se tem a Praia do Peró Que eu gosto de falar Eu gosto de tirar onda Né? Porque O único lugar Do mundo Onde a parte periférica Tem direito Aí A praia É Eu tô falando aí É da Praia do Puntal Mais conhecida Pela gente Comumente conhecida Né? Como A Praia do Calunga Mandar um abraço aí pra todos Olha só Essa é a Praia do Peró Claro né? A visão ali Sentido A Praia das Conchas O outro lado O outro lado É a praia O pessoal do Jardim Esperança Sabe do que eu tô falando Né? O pessoal da Reserva do Peró Do Tangará Mandar um abraço Pro meu amigo Edson Azuleica O Edson O Robson Né? O meu amigo Robinho aí Guarda Municipal Robinho Que mora aí na Lisã do Meira Na Humberto Campos Mandar um abraço aí pra A irmã Vera A irmã Vera E também para o irmão Pedro Que mora na Nelson Mandela Socorro! Um abraço Socorro Seu Luiz Que mora aí Na Carlos Gomes Não é isso? É Carlos Gomes É Carlos Gomes Acho que é É não Castro Alves Né? Quem mora na Carlos Gomes Aí é o Nilson Meu amigo Nilson Que mora aí Na Carlos Gomes Aí são ruas Do Tangará Então essa galera aí Que vai aí pra praia do Calunga E às vezes vai caminhando Rapaz O pessoal vai caminhando ali Né? Pra chegar aí até a praia do Calunga Que é a praia ali que Né? Banha a parte periférica Aqui de Cabo Frio Pô, bacana Certo? Fala pra você Minha situação no banco Minha situação no banco Ih, professora Você tá Ela tá querendo mostrar a praça Porto Rocha Eu já cheguei tremendo Eita! Segunda-feira Mostrando a praça Porto Rocha Essa é Vamos fazer o seguinte Vamos Fazer um trabalho psicológico Esquecer Determinadas situações Que trabalham a nossa mente Né? Vamos ver aí Essa praça Como um lugar brilhante Um palco de manifestação cultural Esquecer que ela também Né? É a área de abrangência Do setor econômico Principalmente o setor Econômico financeiro Que são onde tem os bancos Olha só A praia A praça Porto Rocha Já tá movimentadíssima Aí Logo de manhã, né? A praça Porto Rocha Fica logo movimentada de manhã Hoje O grande problema É De estacionar Não dá pra estacionar, né? Não dá pra estacionar Professão Segundo o Instituto de Meteorologia Hoje na praça Em praticamente todo o território Né? Municipal A temperatura pode variar aí De 17 a 26 graus Centígrados Né? Então tá aqui Não há previsão de chuva Tá? Zero por cento aí De previsão de chuva Nós temos uma umidade Altíssima Podemos chegar a 89% De umidade Olha o vento De norte aí A noroeste Certo? É... Ventos fracos Moderados De moderados pra fracos 7 km por hora Certo? E olha Pode aí o entardecer Às 17 horas E 11 minutos Você sabe quem já tá dando adeus pra gente? Professão Sabe quem é que tá dando adeus? É o inverno É o inverno, né? É o outono, né? Já tá indo E tá aí, olha Abrindo as portas Passando bastão Aí para o inverno, hein? Nós nem estamos ainda Já tá chegando Tá na área Presta atenção É que, segundo aí Podemos ter aí É... Um dos tempos mais instável aí De toda a época Devido à incidência, né? Da mão do homem Junto aí a manuseio Principalmente no lixo Que produz Então o que cria essas questões Aí, né? De instabilidade Do tempo Tem lugar que tá mudando até o clima, rapaz Porque o clima é aquilo que predomina Aí, né? Num local, numa área, num país O nosso clima aqui Predominante É aí o tropical Pois é, rapaz Tem situações que o clima Está mudando totalmente Nós tivemos aí notícia aí De mais de 62 pessoas Foram mortas Em Portugal Aí, através de um advento De um incêndio, rapaz Um incêndio aí que Devastou A área enorme Tudo isso Presta atenção Que nós somos responsáveis Tá? Então, quando eu falo do tempo Eu não posso deixar de chamar a atenção Da população Em relação a essa situação Profissão Vamos no apoio cultural Que nós temos aí reclamação Tem uma pessoa que quer saber Se vai sair o din-din, né? O pagamento, né? Parece que aí um servidor público Entrou em contato aqui Através do nosso zap Zap aí A Valéria A Valéria A Valéria, não é isso? Tá bom Valéria, eu vou fazer essa pergunta aqui No próximo bloco aí Aqui no ar Principalmente aí para o nosso gestor Marcos da Rocha Mendes Que segurou mais um pepino Para descascar aí Na semana passada, né? Foi julgado e condenado Em mais um processo E vai ter que Devolver aí Mais de Um milhão e meio Aos cofres públicos Ele e outras pessoas aí Isso aí foi Na semana passada, tá? Mãe, tem muito dinheiro Para devolver Vai se tirar de onde esse dinheiro? Ei, meu Deus do céu Pera aí Vamos para o apoio cultural Nós vamos para o apoio cultural Rapidinho Rapidinho mesmo Não vai doer nada E voltamos já já O Lava Jato do Trevo No posto Petrobras Mudou de endereço Estamos em frente Ao Super Free Carnes Atrás do Banco do Brasil No São Cristóvão Utilizamos água tratada Temos ducha Aspiração Cera Polimento Hidratação dos bancos de couro Higienização interna E lavagem de chassi Com lubrificação Com óleo antiferrugem Há 11 anos no mercado O Lava Jato do Trevo No posto Petrobras Mudou de endereço Estamos em frente Ao Super Free Carnes Atrás do Banco do Brasil No São Cristóvão O L. Tom Barreto Contabilidade Há mais de 19 anos Prestando serviços de qualidade Atuamos na área De legalização De empresas Legalização De igrejas E associações Contabilidade em geral Departamento pessoal Imposto de renda Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O L. Tom Barreto Contabilidade Rua Casimiro de Abreu 450 Centro Cabo Frio Telefones 2643-8481 E 2645-3555 Colégio Futuro Educando com Cristo Ensina teu filho O caminho que deve andar E quando ele crescer Não se desviará dele Direção evangélica Da educação infantil Ao nono ano Aqui seu filho É nosso filho também Colégio Futuro 12 anos dedicados A educação Telefones 2629-4784 E 2630-3736 Agora em parceria Com a FISC Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches São 17 tipos De sanduíches Com ou sem catupiry Sucos e vitaminas Diversas Além de açaí E aquela batata frita Especial Trabalhamos com Disque Entrega Rua Carlos Mendes Número 48 Jardim Caissara Telefone 2646-5386 Aline Lanches Aqui seu lanche É muito mais gostoso Colégio Futuro Educando com Cristo Ensina teu filho O caminho que deve andar E quando ele crescer Não se desviará dele Direção evangélica Da educação infantil Ao nono ano Aqui seu filho É nosso filho também Colégio Futuro 12 anos dedicados A educação Telefones 2629-4784 E 2630-3736 Agora em parceria Com a FISC O Eliton Barreto Contabilidade Há mais de 19 anos Prestando serviços De qualidade Atuamos na área De legalização De empresas Legalização De igrejas E associações Contabilidade em geral Departamento pessoal Imposto de renda Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade Rua Casimeiro de Abreu 450 Centro Cabo Frio Telefones 2643-8481 E 2645-3555 O Lava Jato do Trevo No posto Petrobras Mudou de endereço Estamos em frente Ao Super Free Carnes Atrás do Banco do Brasil No São Cristóvão Utilizamos água tratada Temos ducha Aspiração Cera Polimento Hidratação dos bancos de couro Higienização interna E lavagem de chassi Com lubrificação Com óleo antiferrugem Há 11 anos no mercado O Lava Jato do Trevo No posto Petrobras Mudou de endereço Estamos em frente Ao Super Free Carnes Atrás do Banco do Brasil No São Cristóvão Atrás do Banco do Brasil For Fitness Estrada Velha de Búzios Telefone 3054-8270 Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar Telefone 222-2772-4202 WhatsApp 2299-55-9342 www.alcoólicosanônimos.org.br Agora a população do Jardim Esperança Tem um motivo para sorrir Clínica Odontológica OdontoSim Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso Restauração estética Extração de siso Aparelho ortodôntico metálico e transparente Tratamento de canal Próteses dentárias Limpeza com aplicação de flúor Implantes Clareamento E tudo a preço popular Passa um orçamento grátis A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso Clínica Odontológica OdontoSim Diga sim para o seu sorriso Avenida Ézio Cardoso da Fonseca Número 2 No Jardim Esperança Telefone 2646-9148 Aquafísio Piscina aberta Coberta e aquecida Natação de bebê ao adulto Adaptação ao meio líquido Socialização Formação lúdica Estímulo psicomotor E competições Temos também Hidroginástica Hidroterapia Waterpilates Hidrobike Hidrojump Aulões em horários variados Aquafísio Exercite essa ideia Rua Índia 775 Jardim Caissara O Eliton Barreto Contabilidade Há mais de 19 anos Prestando serviços de qualidade Atuamos na área de legalização de empresas Legalização de igrejas e associações Contabilidade em geral Departamento pessoal Imposto de renda Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade Rua Casimiro de Abreu 450 Centro Cabo Frio Telefones 264-384-81 E 264-5-3555 Beleza Rapaz, o mundo deu a louca no mundo, né? Professorão Não posso deixar de mostrar essas imagens É triste Mas assim O povo português Desolado É um grande incêndio Que atingiu ali Uma cidade chamada Pedrogão Grande É uma situação Já passa de meia Da última número que tinha passado aí Pelas autoridades de Portugal Em torno de 62 Pessoas Veio a óbita aí Devido a esse incêndio E tem outras Tantas desaparecidas É uma situação Lastimável Isso aconteceu no final de semana Você vê que Você vai encontrar Veículos Veículos que estavam Em trânsito Que ao deparar Um incêndio ali Não teve como sair Pessoas ali sendo socorridas Uma coisa terrível Tá? Olha só a situação Aqui tem aqui A placa de Vazes Pobras Vila Pacaia Então Isso aconteceu nesse final de semana Olha só A situação que ficou Isso na pista Veículos que estavam em trânsito A impressão que tem Que foi pego de surpresa Pela É Pela A violência aí Né Da natureza Isso aqui é uma resposta Cara Isso é uma resposta aí Da natureza Tá? Então E segundo informações aqui Isso aqui são foto aqui É Da internet De um site Daqui a pouco eu vou Dar crédito ao site A foto aqui é de Miguel Alapur É Miguel Miguel A ponto Loper Salusa Tá? É uma foto aqui de alguém De um site Tá? Triste essa situação Muito triste Isso em Portugal Eu fechei o programa Falando aí Né? De tudo O que provoca isso Tá? É Tá aqui Fotogalerias É DN Você pode entrar aí no site Dn.pt Traço Galerias Barra foto Barra Portugal Só botar aí Dn Fotogalerias Que tem várias fotos E traz assuntos do Do mundo inteiro É Tá falando aí também Né? Do suposto ataque terrorista Que aconteceu Também Aí olha Agora em Londres É Comunidade muçulmana Vítima de terrorismo Em Londres Né? Um homem ali Jogou um carro Atropelou várias pessoas Ainda Além disso Tem informação Que ele Depois de atropelar Ele saiu Aí do veículo E ainda Olha Furou ali A facada Algumas pessoas Não tem noção Já foi preso É um homem De aproximadamente 40 45 anos Mas ainda não sabe Se foi um surto Psicótico Ou se realmente Aí Né? Ele é um dos Aí Que está aderindo A essa cultura aí Do radicalismo Aí do Islã Né? Pessoal aí Pô Complicado Uma situação Muito complicada No nosso país É um mundo Louco 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 Também, né? Graças aí A mão Do homem Olha só Eu deixo eu trazer aqui Os bastidores Da mídia local É importante trazer Os bastidores aqui Eu trago aqui agora É o que diz aqui O cartão vermelho Joga no ar pra mim aí Profissão Alex Garcia Cartão vermelho Trazendo aqui Na sua manchete Todas as notícias Falando aqui Tem aqui Cabo Friense Sueiro Onde sua risada É certa Esporte radical Tá falando aqui Sobre os bastidores Da política E da imprensa Eleição 2018 Ministério Público Tá trazendo tudo isso aqui E aí traz aqui Falando que é logo ali O suposto Nomes aqui Que já vem aparecendo Como Deputado aí Não, candidato Pré-candidato Deputado federal Doutor Adriano Ex-vereador Né E também Concorreu às eleições Ali Quase entrou aí Aqui como prefeito Pode vir candidato Deputado federal Né Vai dar trabalho Doutor Luiz Geraldo Vereador Aí está no seu quarto mandato Se eu não me engano Né Doutor Luiz Geraldo Já foi presidente da Câmara Certo Tem um nome ali Totalmente limpo Pelo período que se tem Aí como político Eleito Não tem um nome dele aí Né Envolvido em nada Então Doutor Luiz Geraldo Tá no PRB Tem chances aí Deputado federal Pode ter chances aí Tá Então São nomes aqui Que vai surgindo Né Olha O que é surpresa aqui Através do site É aí Do mais novo vereador Um dos novos aí Na faixa etária Que é o vereador Miguel Alencar Né Do PPS Né Que pode estar vindo aí Candidato Não sei como é que faz Né Miguel Alencar Também que faz parte do grupo aí Né Do Carlos Vitor Marcos da Rocha Mendes Carlos Vitor E a gente já vê aí Principalmente devido Pocelamento aí Né Do doutor Carlos Vitor Também está vindo como candidato Federal Tá Doutor Paulo César A gente sabe né Já pode vir aí Tá Aqui Aqui é no blog Né O Renato Viana Que já foi aqui Né Vereador de Caprio Prefeito de Arraldo Cabo Foi secretário aí No mandato de Do Alay Correia Né Foi secretário de governo Secretário É De ordem pública Hoje Né Pai aí do prefeito Renatinho Viana Lá Hoje não né Sempre foi pai Né Hoje Quem é Hoje é o prefeito Né Expressão Então tá aí É o pai aí Do hoje prefeito Renato Viana Que é do PRB também Né Tá falando aqui Né O Renato Viana Candidato Certo Então tá aqui Falando sobre aí A situação Trazendo aqui Trazendo aqui também O posicionamento do vereador Vanderlei Bento Que não tá dando trégua aí Em relação A cobrança do estacionamento O Vanderlei Bento Tem cobrado muito Uma transparência Na arrecadação E na aplicação Aí dessa verba aí Né Que é retirada do estacionamento Certo? Pois não produção Fala pra mim Ah Corpus Christi Vamos ver aqui rapidinho Você vai jogar ele na íntegra Na íntegra São vinte e poucos minutos São vinte e seis minutos Eu queria que você pegasse Mais ou menos Uns pontos aí Ah tá Entendi Ele tá jogando pra dentro Do Tricast Desculpa Eu sei que você ia jogar no ar Desculpa Então tá bom Coloca aí pra dentro Tá bom Aqui é que a produção A gente vai trabalhando Vai fazendo um programa Vai produzindo Vai colocando no ar Vai colocando pra dentro Vai colocando pra fora Tudo isso aqui Ao vivo Legal? Deixa eu aproveitar aí Quando a produção Vai jogando ali A gente precisa colocar aqui Algumas A voz do povo O pessoal que tá aí Falando com a gente Certo? Então deixa eu já pedir aqui Mas que a Valéria Nós falamos aqui né Valéria Que já foi liberado O Dindim que tava aí Preso Né? A Farpela Mais de dezesseis milhões Que estava aí Retido Devido aí Ao não cumprimento Principalmente aí Na gestão anterior Né? De Deveres Não cumpriu deveres Em relação a prestar conta Ou É encaminhar Ali né Relatórios Né? Pra União E acabou aí Né? Ficando com essa verba aí Presa Então Então tá aqui Vamos fazer o seguinte A gente vai De certa forma aí Né? Tá falando aqui Dessa verba que foi liberada Dezesseis milhões E a população participando Querendo saber A Valéria Por exemplo Né? Já mandou aqui pra mim Né? Querendo saber assim Já que você está falando agora No seu programa Sobre o valor desbloqueado Da prefeitura Gostaria que você Fizesse uma pergunta Ao prefeito M&M M&M Não é aquele chocolate Não, né? M&M é Marcos da Rocha Mendes É o Marcos M&M São vários chocolates Juntos, né? Tá Aqui é o M&M É o Marcos da Rocha M Pode ser também Interpretado de outra coisa Aí, né? M&M Pode ser duas vezes Aí aquela coisa Que a pessoa faz É o 02 Né? E pode ser Uma porção de coisa Né? Mas aqui no caso É o Marcos da Rocha Mendes Marquinho Mendes Né? Se ele vai pagar Os servidores Que ficaram aí Sem receber os meses De setembro A dezembro de 2016 E a parcela Do 13º de 2015 Então Valéria Na verdade Essa é a expectativa Né? Porque já foi falado Que o cumprimento Desse acordo Que foi firmado Né? Entre poder público E a categoria Né? De servidores público É que só seria possível Se saísse essa verba Então tá aí A verba tá aí Tá na mão Então provavelmente Vai poder, né? Provavelmente vai poder Aí pagar o pessoal Certo? Porque já foi colocado Aí nas redes sociais Deixa eu buscar aqui Né? Nas redes sociais Deixa eu ver se eu consigo Aqui Até que já foi falado Aqui E o vereador Rafael Peçanha Não gostou nada Do que ouviu, né? Deixa eu buscar aqui também Nas redes sociais Pera aqui Tá tará Tá tará Tá aqui É Então deixa eu ver O que diz aqui Porque foi colocado aí Já propondo aqui Pagamentos Pagamentos aí Das redes sociais Mas em relação A essa verba Falando que vai pagar Deixa eu ver se a gente consegue Aqui ó Deixa eu ver Cadê? Ah, tá aqui Né? Um comunicado Deixa eu ver se a produção Consegue mostrar Provação Coloca aqui pra mim Esse comunicado Prefeitura Municipal de Caprio Né? Tem aqui Tá aqui Tá nas redes sociais Tá aí Abre a imagem Abre tudo, né? Ah, peraí Que depois eu quero Eu quero botar aqui O presidente da associação de moradores Do Jardim Esperança Tá aí, né? Tá aí Você vai pedir pra ele Doutor Renato Eu tive ele agora de manhã Doutor Renato Lá pra ver como é que tá lá A associação Já tá funcionando Quero saber como é que já tá lá A gente precisa lá mostrar aí Já tá funcionando? Tá mostrando, né? É, eu queria até mandar um alô aí Pra Dana Ana, né? É, que me parou ali Querendo saber Que ouviu a gente na TV, né? Falou aí que ouviu o senhor Ouviu a Silvana Eu ia diga aqui E ela foi lá E aí ela falou Pô, fui ali pra saber Como é que faz pra funcionar ali A associação Diz ela que quer participar como moradora Gostei, parabéns Esse é o papel do cidadão, né doutor Renato? Então tá aí, doutor Renato Tá dando uns ajustes lá, né? Tá consertando Tá botando porque tá Impossível, né? Doutor Renato falou Que tá impossível Porque tá tudo quebrado Arrancar o grade A situação tá caótica, né? Tudo tá difícil, né? Doutor Renato falou Que se que tiver funcionando Vai tá aqui Informando aqui Pro programa de forma local E convidando a população Importante que a população Vai lá Se associar, tá gente? Você tem que fazer parte Da associação Provavelmente Vai ter ali Uma ação Pra convidar a população Pra tá participando E tá fazendo um cadastro A gente precisa saber Quem é o morador Do Jardim Esperança O perfil desse morador Qual a necessidade desse morador Então através de um cadastro Aonde você vai fazer parte De uma associação Com direito a voto Que as pessoas ficam reclamando É outra coisa Que tem que se chamar A responsabilidade das pessoas Pra participar Pra depois ela ter direito Né? Então Eu acho que isso tem que começar A fazer agora Botar em prática Né? A formalização aí De uma instituição Principalmente Quem pode participar Quem pode votar Né? Então essa pessoa Tem que estar cadastrada Ela tem que participar Ativamente Do processo de funcionamento Da instituição Chamada associação de moradores Né? Não é só reclamar Reclamar não Tá? Tem que ir lá Participar Não, eu faço parte Obtenho uma carteirinha Né? E essa carteirinha De repente Da credibilidade da associação Vai lhe dar direitos Isso vai depender Do fortalecimento Da instituição Tá? E aí depende Da população Mostra esse comunicado aqui Né? Que eu vi aí Nas redes sociais Olha só Em relação Ao din-din Né? Tá aqui ó E olha E fala muito bem Qual é a secretaria Disse aqui? É Gilson da Costa Isso aqui Coordenadoria Geral De licenciamento De fiscalização De postura Ah, mas aí Poxa Peraí Será que ele pode fazer isso? É o comunicado do futuro Ah, o comunicado do futuro Ah, tá Deixa eu ver a data aqui Porque eu vejo os óculos 14 de julho 14 de julho de 2000 Cabo Prio Ah É o comunicado Olha só Cabo Prio 14 de julho 2017 Isso aqui tá muito estranho Tá gente? Tá muito estranho Rede social É bom a gente ter Obrigado produção Obrigado por Valéria Valéria Ah, Valéria Obrigado Valéria Obrigado Porque olha só Tem coisa aqui Que também pode ter sido Uma montagem aqui Tá gente É Primeiro Que não é Não é Não é de Coordenadoria De fiscalização De falar que vai pagar Como que vai pagar Esse dinheiro É Fazenda Tem alguma coisa aqui Que tá errado Tá E por quê? E aí Claro né Tá aí O vereador Rafael Pessan Já se posicionou Já se posicionou Falando que é o contrário Primeiro que isso é arbitrário É uma situação totalmente arbitrária Tá Mas vamos ler aqui Se tá nas redes sociais E é bom pra gente provocar Essa discussão Até pra ver Pra as pessoas terem atenção aí Na hora de tá Né Acompanhando determinada coisa E tá Aqui julgando Eu já ia meter a marreta No meu amigo Gilson da Costa Né Mas A data aqui já tá estranha A Valéria tá atenta aqui Valéria Rapaz O que que seria Desse orelhudo aqui Se não fosse telespectador Obrigado Valéria A Valéria é de onde A Valéria Valéria Você é de onde Meu amor Me ajuda aqui Porque são pessoas O cidadão né Doutor Renato O doutor Renato tá aqui comigo É a importância da participação Do cidadão Se fala muito De governo participativo Né Ah o governo tem que ser participativo Chamar o povo Olha a população tem que ser participativa Principalmente naquilo que ela acha Que pode contribuir Por uma coletividade Valéria Quando você participa aqui No programa em forma local Você contribui Aí com Milhares Milhares também não Vou aumentar O centro Você tem Dezenas de pessoas aqui Que tá participando do programa Né Centro de Caprio Aí eu fiz Gente Cadê o pessoal do Jardim Esperança Doutor Renato Que não participa aqui com a gente Né Eu já fiz desabafo aqui Tá vendo Ah então Então desculpa Tá A profissão falou que participa Principalmente quando tem sorteio Né Ah tá Entendi Vamos fazer o seguinte Vamos ler aqui esse comunicado Né E aí pedir uma explicação do Poder Público Se isso aqui Procede Se isso aqui Se não proceder Não proceder da parte aqui Né Da coordenação geral Cabe isso aqui Né Uma investigação Tá Então Se procede Tem uma coisa aqui Que não tá batendo Então vamos ler aqui Comunicado aos funcionários O pagamento dos cargos E comissão Agente de postura E fiscais E contratado Está prevido Para dia Para 19 de 6 De 2017 Pra hoje Tá falando que é pra hoje Que vai sair o Dindin No final do expediente Pro bancário Tendo em vista Olha Por que Tendo em vista Olhando praquilo Né Pela possibilidade Porque o Dindin entrou Do fundo de participação No município Será liberado A tarde De hoje Então Isso aqui foi Então Provavelmente errou aqui O mês Que 14 de junho Junho Foi sexta-feira Não, não, não Sexta-feira Foi Foi Não, não, não 14 foi quarta-feira Quinta foi 15 Foi feriado Corpus Christo Né Foi quarta-feira Então já Porque naquela Já tinha anunciado Que já tinha saído O Dindin Tá Então Olha Vou começar a rir Aqui Não posso ir O negócio é sério O negócio é sério O negócio O final do expediente Do bancário Tendo em vista Que o fundo de participação Será liberado Na tarde de hoje Acreditando que teve Um erro de digitação Aqui de 14 de junho Né Seria 14 de junho Então o dinheiro Já estaria liberado Até agora Nós não temos informação Se esse dinheiro Foi liberado ou não Liberado foi Agora você entrou na conta Né É outra coisa Né São dois fatores Tá gente Liberado Aí tem um processo Ah tem que enviar esse dinheiro Tem que ir pra conta O que pode ser feito Com esse dinheiro É outra coisa Que tem que ser visto Tá Porque Porque o que me chamou a atenção Eu também não sei disso Então essa relação nossa De acompanhar o que está acontecendo Que a gente vai saber Se pode ou não pode Ainda fala mais Os cargos Com pagamento Até R$ 1.500 R$ Exemplo O ASG Que é o agente de serviço geral Né Estão recebendo na presente data Então Hoje aí Se você que é ASG Que recebe até R$ 1.500 Segundo aqui Essa nota Que está confusa Né Valéria Está confusa aí Valéria aqui do centro Sá Então vai estar recebendo hoje Tomara que Né Que seja aí o pagamento do pessoal E aqui olha só O que que diz aqui O vereador Rafael Peçanha Agora o Rafael Isso aqui foi no dia 15 Na quinta-feira O Rafael colocou assim Não sabia Que fazia parte das prioridades Do governo Pagar comissionado Com o dinheiro Do fundo de participação Dos municípios O FPM Estarei de olho Tá Inversão de urgências Também é quebra de acordo E é uma incoerência Na gestão da cidade Então Ele falou aqui A questão de De Incoerência Mas não falou Se é ilegal Tá O vereador Eu acho que pode Tá Então tá aí Tomara Ô Valéria Tá aí tua resposta Né Valéria Provavelmente Se vai sair o din-din Aí pro ASG Né Se vai sair Pelo menos aqui Mas aí é o salário em vigor Que o pessoal não recebeu É isso professor Aqui Pelo que eu tô notando aqui Que é o salário em vigor Tá ok Agora são 10 horas E 2 minutos E eu preciso ir no apoio cultural Professor Vamos fazer o seguinte Só pra gente mostrar aqui Pra gente aguçar aqui o pessoal Olha só essa imagem A gente vai falar isso aqui No próximo bloco Né Olha Isso é o que Festa junina Tá Isso aqui é a festa junina Que aconteceu Aqui na Praça Ayrton Senna Aí organizada Aí pela As A equipe Né Que protege os animais As detentoras E protetoras dos animais Tá Aconteceu Aqui Claro com o apoio Aí do presidente da associação de moradores Aqui No parque central Nosso amigo Luiz Brandão O Brandão Ô Brandão Obrigado aí Pelo seu convite Me convidou Aí no sábado Né Brandão Mas eu acabei Trabalhando até tarde E tinha um outro compromisso Também Que foi uma festa junina Né E a gente foi maravilhosa ali Né Dos amigos Que convidou a gente Quero até Agradecer em público Aqui Né Pra essa Manutenção Duelo de amizade Entre pessoas de bem Né Isabela O Marcos Que abriu a casa Mesa gastronômica De comida Típicas É de todo Quanto é tipo Sai com Oi meu Deus do céu Tô até agora pesado Né Tô até agora pesado E olha E muito satisfeito Legal No próximo bloco A gente vai trazer Aqui as imagens Aí Da praça Aqui Ayrton Senna É rapidinho Nós vamos Apoio Cultural E voltamos Já já Bateu aquela fome Hum Aline Lanches São 17 tipos De sanduíches Com ou sem catupiry Sucos e vitaminas Diversas Além de açaí E aquela batata frita Especial Trabalhamos com Disque entrega Rua Carlos Mendes Número 48 Jardim Caissara Telefone 2646-5386 Aline Lanches Aqui seu lanche É muito mais gostoso Colégio Futuro Educando com Cristo Ensina teu filho O caminho que deve andar E quando ele crescer Não se desviará dele Direção evangélica Da educação infantil Ao nono ano Aqui seu filho É nosso filho também Colégio Futuro Doze anos dedicados A educação Telefones 2629-4784 E 2630-3736 Agora em parceria Com a FISC O Eliton Barreto O Eliton Barreto Contabilidade Há mais de 19 anos Prestando serviços De qualidade Atuamos na área De legalização De empresas Legalização De igrejas E associações Contabilidade em geral Departamento pessoal Imposto de renda Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade Rua Casimiro de Abreu 450 Centro Cabo Frio Telefones 2643-8481 E 2645-3555 O Lava Jato do Trevo No posto Petrobras Mudou de endereço Estamos em frente Ao Super Free Carnes Atrás do Banco do Brasil No São Cristóvão Utilizamos água tratada Temos ducha Aspiração Cera Polimento Hidratação dos bancos de couro Higienização interna E lavagem de chassi Com lubrificação Com óleo antiferrugem Há 11 anos no mercado O Lava Jato do Trevo No posto Petrobras Mudou de endereço Estamos em frente Ao Super Free Carnes Atrás do Banco do Brasil No São Cristóvão Atrás do Banco do Brasil Atrás do Banco do Brasil 0C positivo For Fitness, Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 22-2772-4202. WhatsApp 22-999-55-9342. www.alcoólicosanônimos.org.br Colégio Futuro, educando com Cristo. Ensina teu filho o caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Direção Evangélica, da educação infantil ao nono ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro, 12 anos dedicados à educação. Telefone 2629-4784 e 26303736. Agora em parceria com a FISC. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odonto Sim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente. Tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Passa um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odonto Sim. Diga sim para o seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Aquafísio. Piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização. Formação lúdica. Estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, waterpilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia 775 Jardim Caissara. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações. Contabilidade em geral. Departamento pessoal. Imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br O Eliton Barreto Contabilidade. Rua Casimiro de Abreu 450 Centro Cabo Frio. Telefones 264-384-81 e 264-535-55. Bateu aquela fome? Hum... Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas. Além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com o canal. Trabalhamos com o Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caissara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Colégio Futuro. Educando com Cristo. Ensina teu filho o caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Direção evangélica. Da educação infantil ao nono ano. Aqui seu filho é nosso filho também. Colégio Futuro. Doze anos dedicados à educação. Telefone 2629-4784 e 26303736. Agora em parceria com a FISC. O Eliton Barreto Contabilidade. Há mais de 19 anos prestando serviços de qualidade. Atuamos na área de legalização de empresas, legalização de igrejas e associações. Contabilidade em geral, departamento pessoal, imposto de renda. Visite nosso site www.cabofriocontabilidade.com.br. O Eliton Barreto Contabilidade. Rua Casimeiro de Abreu 450, Centro Cabo Frio. Telefones 2643-8481 e 2645-3555. Problemas com a bebida? Talvez Alcoólicos Anônimos possa ajudar. Telefone 22-2772-4202. WhatsApp 22-999-55-9342. www.alcoólicosanônimos.org.br Beleza, voltando mais um bloco do nosso programa. Deixa eu mostrar aqui, professor. Olha, voltar a reclamação do Márcio. Vamos fazer aqui agora esse ponto. Esse é o primeiro bloco, o último bloco primeiro, né? Desculpa, pessoal, aí que a garganta não está muito boa, né? E como a gente aqui tem uma relação de intimidade com vocês aí, né? Eu me sinto como eu estou na tua casa. Então, a gente alivia aqui as tensões vocais, né? E aí, né, você entende, né? Pode ser que eu não vou cuspir na tua cara, não. Tá? Olha só. Deixa eu aproveitar aqui, botar aqui. Professor, mostra de novo essa imagem, que essa aqui é o Márcio. O Márcio mandou para a gente, na semana passada, essas imagens aqui, aí você é do Monte Alegre. Segundo ele, está muito tempo assim, essa sujeira, essa falta aí, né, de limpeza no Monte Alegre. E olha, aqui o perigo que o povo tem adotado para eliminar esse lixo é um risco, é um perigo iminente de acidentes que podem provocar aí fatalidade, que é a questão de botar fogo no incêndio. Olha, botar fogo no incêndio, essa foi forte, hein? Botar fogo no lixo, tá? Então, está aqui o nosso amigo, né, Márcio, acabou de entrar aqui agora de novo pelo zap. Gente, anota esse zap aí, pelo amor de Deus, tá? Manda aqui para mim as suas demandas, as suas necessidades. E a gente está fazendo esse apelo aí através do poder público. De repente agora, com esse dindinho que entrou aí, 16 milhões, que estava bloqueado desde o ano passado, pode dar uma aliviada aí nas tensões e voltar ao serviço, principalmente no que tange aí prioridade. Então, isso aqui é uma situação aí, né, que o pessoal está mandando aí a reclamação, tá ok? Professor, eu saí aqui e ela me colocou no ar. Olha, professor. Ah, tá, beleza. Deixa eu tirar aqui. É porque... Pode vir aqui, professor. Aí, tirei aqui. Eu ia pegar, eu coloquei o negócio ali para tirar ali, o negócio ela me jogou aqui. Eu e ela, a gente pensa juntinho, nós dois, né, nosso pensamento. Então, para pegar o cabo aqui, que entrou aqui, né, na situação. Agora, agora, agora está belezinha, né? Então, está aqui o Márcio, mais uma vez reclamando aqui. Agora, tem uma outra reclamação aqui, produção, que é do seu Antônio, aqui do Braga. E ele mostrou essa, mandou essa foto aqui para a gente. Joga aí para mim, produção. Ó, está aí essa foto aqui, é do Arrua ali da... Ela é paralela à Avenida Vereador Antônio Ferreira. Ela é uma rua que também faz ligação com a Flores Bela, que é a rua ali do Hospital da Mulher, a rua do Foro e a rua desse prédio público, que já foi a Prefeitura. Segundo o seu Antônio, a Prefeitura está usando isso ali como depósito dos caminhões que recolhem lixo. Parece que está usando isso aí, né, como... É... Na verdade, como garagem. E dizeram que quando chega às 18 horas, é uma barulheira danada e o fedor terrível. Que a impressão que tem é que esses veículos, ele retorna carregado de lixo. Ele falou que não tem como confirmar isso, né, senhor Antônio? Aí do Braga. E pede que a Prefeitura dê uma olhada, porque não pode ter na parte central da cidade uma garagem aonde tem esses veículos, né, com essa barulheira terrível, porque é muito barulho. Normalmente às 18 horas começa esse barulho, né, e aí quando é meia-noite intensifica muito mais, que são os veículos que estão voltando para ficar guardado aí, aonde é a questão aí, ou do espaço da Concecaf, ele não sabe explicar o que que é. E na verdade nem eu sei explicar. E eu vou perguntar, vou procurar as autoridades, o que que é isso aí agora, né, se é uma garagem de uma empresa particular, se é uma garagem da Prefeitura, se esses caminhões são caminhões particulares, né, porque a empresa que tem a concessão de recolher o lixo, ela tem que ter uma garagem própria, né, não importa qual seria o local, mas aqui é um espaço público. É uma outra coisa que já está chamando a atenção, o senhor Antônio chama a atenção. Ele falou que é impossível dormir por causa da barulheira que tem ali acontecido devido aí o uso desses equipamentos, tá ok? Então já está colocando aí a, 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 essa reclamação aí do senhor Antônio do Braga. Obrigado, senhor Antônio, que mandou aqui pelo nosso Zap Zap, legal? Produção, vamos mostrar, vamos falar aqui agora de coisa boa, isso, né? Nós tivemos aí a grande festividade, nós falando da expectativa, né, que teve do comércio, né, em relação ao feriadão, não foi nada bom. Ó, nós tivemos aqui uma enxurrada de reclamação em relação à feira forte, principalmente, né, no objetivo que é propagado, que é que é o objetivo de atender a população com preços, né, é, menores, parece que a população não foi isso, né, parece que os preços que estavam lá ou estavam seguindo, né, o normal e às vezes produto até mais caro do que se consegue fora, né, no dia a dia aqui, né, do comércio. Então, essa foi essa reclamação. Um outro ponto de reclamação também foi a questão aí da cobrança, rapaz. Se é um evento, né, para atender a população, de certa forma, na verdade, isso já vem sendo ponto de reclamação há muito, muito tempo. Essa feira aí que já está aí na 15ª ou 16ª edição, né, é um evento totalmente fechado, particular, claro, né, que tem o apoio, de certa forma, do poder público, principalmente para a liberação do espaço, certo, é outra coisa, a gente não sabe se aquele espaço é um espaço público, é um espaço particular, atrás ali, né, ali sempre foi falado espaço de eventos, só que sempre há uma discussão se aquilo ali é público ou é privado, certo, o que acontece é o seguinte, é a reclamação do pessoal que tinha uma cobrança para estacionamento e uma cobrança para poder ali entrar no local. Então, é onde você propõe aí uma feira comercial, né, com promoções e já começa cobrando para entrar, então já pega ali, perde ali mais ou menos o costume, né. Olha, aqui o blog aqui do Cartão Vermelho faz uma reclamação, né, que diz que as fotos que foram enviadas para falar do movimento da feira foi de anos anteriores. Isso é o que está falando aqui, né, o blog aqui do cartãovermelhotv.com.br, ele que faz aqui essa colocação, certo, então está aí. Vamos fazer o seguinte, nesse ponto aí não alcançou a expectativa, já em relação às festividades, né, da data específica do que se refere, que é a questão do Corpus Christi, que é uma questão, outra dúvida se isso é feriado nacional ou se é ponto facultativo. Não importa. Na verdade, já virou tradição há muito e muito tempo, né, a Igreja Católica, né, que ditando aí essa manifestação cultural é onde é abraçado pela população, principalmente pelos governantes, né, que botam aí como feriado no Brasil inteiro. Vamos ouvir, quem a gente tem para ouvir logo primeiro, professor? Padre Marcelo ou Padre Antônio? Padre Marcelo? Então vamos ouvir o Padre Marcelo falando comigo aí nessa quinta-feira, às sete horas da manhã, hein, gente? A gente já estava aí, né, na Avenida Assunção para ver toda a movimentação. Por favor, professor. Assunção, e agora a gente vai falar aqui com o Padre Marcelo. Ele vai explicar aqui para a gente o verdadeiro objetivo dessa mensagem, né, Padre? Padre Marcelo, bom dia. Olá, bom dia. É um prazer falar com todos por meio da nossa TV. Queridos, olha, a festa que acontece hoje, talvez nem todas as pessoas consigam compreender mais assim o espírito dessa festa. Mais ou menos no século XIII, na passagem do século XIII para o século XIV, surgiu a primeira procissão de Corpus Christi e depois ela foi determinada pelo Papa Urbano para a Igreja no mundo inteiro. A partir de então, passou-se a celebrar a procissão de Corpus Christi. E qual é a intenção dessa procissão? É honrar a Eucaristia. Para nós católicos, o centro da nossa vida religiosa, cristã, católica, gira em torno de Jesus Cristo. E particularmente, Jesus Cristo é o carístico, que está no meio de nós. Como ele mesmo disse, tomar e comer, isto é o meu corpo, tomar e beber, este é o meu sangue. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e tem a vida eterna. Foi exatamente por isso que os católicos, há muitos e muitos anos, começaram a confeccionar os tapetes para que essa procissão, para que essa devoção eucarística fosse recebida de maneira honrosa, bonita, digna. Foi assim que surgiram os tapetes. E aí, então, a procissão percorre onde está o local dos tapetes e chegando ao final dessa procissão, é feita a bênção do Santíssimo Sacramento do Altar. Esse, então, é o sentido dessa grande festa. Só para a gente de alguns pontos, então, na verdade, isso não foi uma decisão humana, foi espiritual, pelo que eu estou entendendo, né? Jesus Cristo foi quem veio? É, na verdade, Jesus, ele institui a Eucaristia na noite da quinta-feira santa, quando ele ali antecipa o mistério que haveria de acontecer na cruz. E Jesus, então, quem institui a Eucaristia é ele. E a devoção a essa presença real de Jesus Cristo na Eucaristia foi mantida pela Igreja ao longo desses dois mil anos de história da nossa Igreja Católica. E esse momento desse tapete, né, padre, onde as pessoas parecem que se dedicam, se dá o melhor que se tem no momento, faz também uma alusão a certo momento da passagem de Jesus aqui na Terra. É, exato, então você chegou exatamente no ponto. É bem legal o que você disse, porque é exatamente essa ideia. Agora, pouco eu disse, nós católicos cremos na presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Então, o que nós celebramos é exatamente isso. Por meio da nossa fé, nós queremos honrá-lo. Você pode observar, é um trabalho de confraternização, é um trabalho de carinho, de amizade, de entreajuda. É muito interessante observar o que acontece no dia de hoje, em tantos lugares, enfim, pelo mundo inteiro, como acontece essa grandiosa festa. Então, é um momento em que nós honramos a Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, queremos que ele passe pelas nossas ruas, abençoando a nossa vida e a nossa cidade. E hoje a procissão está aqui para as 16 horas, é isso? É, exatamente. Teremos a celebração da Santa Missa, às 16 horas, a Missa Solene. Teremos essa Missa, às 16 horas. E logo após a celebração da Missa, daremos, então, início à nossa procissão de hoje. Só para efeitos de entendimento, quem pode participar, Padre Marcelo? Todas as pessoas podem participar. Jesus Cristo, quando morre na cruz, morre de braços abertos, exatamente para acolher todo homem e toda mulher. Não há distinção de raça, sexo, enfim, absolutamente nada. Todo homem, toda mulher, toda pessoa humana é convidada a vir participar dessa festa que começa aqui na Terra, mas que nós cremos que um dia há de ser plena no céu. Certo, Padre Marcelo, obrigado. Agora você ficou esclarecido, e eu também, né? E continua comigo que a gente vai sair daqui agora. Agora eu vou sair daqui e vou para o Jardim Esperança, lá para aquela paróquia Nossa Senhora Esperança, e vou tentar também falar com a comunidade e com o Padre Antônio. Continua comigo, sou eu, é você, é o Padre Marcelo e a Jovem TV, mostrando o que tem de melhor e para valer. Beleza, como passo de mágica de televisão, já saí do centro de Cabo Frio e já estou no centro mais do Grande Jardim Esperança. Falei também aí com o Padre Marcelo, e como eu falei com vocês, eu ia tentar buscar aqui o Padre Antônio, olha quem está aqui, o Padre Antônio já está aqui, já está na Vigacia da Rocha, paróquia Nossa Senhora da Esperança. Padre, momento ímpar, né? Chegou o momento ímpar de botar em prática essa manifestação de fé, hoje para Cabo Frio é uma cultura, né? E que é muito importante aí também para toda a membresia da Igreja Católica, certo? Sim, veja, a Igreja Católica, ela sempre foi uma cooperadora da cultura, talvez até um pouco mais, ela forjou a cultura do Ocidente. Então, muitas manifestações religiosas têm esse quê de cultural também, de trazer o trabalho, o artesanato, a música, enfim, para que tudo isso possa ser ofertado a Deus no louvor, como hoje, na adoração ao Santíssimo Sacramento do altar. Hoje é dia de festa aqui, nas ruas aqui, em volta da Igreja Católica de Deus de Arte de Esperança, né, Padre? Isso, hoje é um dia de festa, porque, como diz um texto que nós vamos ouvir na missa de hoje, quão solene a festa, o dia que da Santa Eucaristia nos recorda a instituição. É de fato um dia solene de festa, porque celebramos a instituição hoje da Eucaristia. E aqui tem um exemplo, né, que trabalhando se faz festa, né, Padre? Exato, o povo da nossa paróquia, as pastorais, os movimentos, as comunidades, todos aqui recolhendo o sal para começarem a fazer os seus tapetes. Mas, Padre, só para passar a programação, né, eu sei se é diferente lá do centro, é diferente? Passa para a gente. Lá eles estão fazendo também uma festa externa. Nós tivemos a nossa festa junina na semana que passou. Então, a nossa programação é basicamente as quatro horas da Santa Missa e depois a procissão. Tá certo? Agora, o padrão, acho que é o mesmo, né, em relação a quem possa participar. Todos, todos são convidados a estarem conosco nesse dia de grande paz e de grande alegria. Padre Antônio, obrigado, tá? Obrigado. Tudo bem. Olha só, pessoal, você continua comigo, que agora a gente vai rodar aqui e falar com o pessoal que está, né, fazendo festa e está trabalhando, né? Olha, então está aí, falamos aí com o Padre. Claro que a gente falou com a comunidade também, não vai dar tempo. Professor, tem como colocar na íntegra essa matéria, depois aí do programa, né, o pessoal acompanhar. Nós precisamos, pensando que tivesse colocado aí no final de semana, o pessoal entrou aí uma vez e não entrou mais, né, porque aí é um erro aí de percurso. Então, a gente vai estar mostrando na íntegra aqui, você pode acompanhar. Está aí na nossa fanpage e está também no Facebook, não é isso? O endereço está... Canal do YouTube. Ah, então, canal do... Ela falou que está no nosso canal do YouTube. Então, está aí no nosso canal do YouTube, né, Jovem TV, canal 8. Só entrar lá que você acompanha essa matéria e outras matérias. Tem os futebóis que a gente está fazendo aí, né, por aí afora. Então, o que estiver acontecendo aqui, depois esse programa também vai estar no YouTube aí. Legal? Só você entrar aí, entrar no YouTube, no nosso canal, participar. Se inscreve aí, rapaz, no nosso canal. Não paga nada, não paga, produção? Pode se inscrever? Não, não paga nada. Então, coloca lá, ó, Jovem TV, canal 8. Se inscreve lá, dá um like que fala. Dá um like lá, dá uma curtida. Não é isso? Curte a gente lá para que a gente possa ter adesão. Já está aí, ó, Jovem TV, canal 8. Já está na telinha aí com você. Legal? Olha, nós vamos falar aqui agora, vamos mostrar aqui, produção, né, festividade. Falamos aí da festividade aí da Igreja Católica e tem também várias pessoas fazendo festividade. Nesse final de semana, no sábado, né, teve a grande festa junina aí na praça. Aqui foi na praça da, peraí, cadê? Na praça Ayrton Senna, rapaz. Eu quero até aproveitar aqui agora que o meu amigo Roberto Souza mandou essas fotos aqui para a gente. Cadê, Roberto? Não, está aqui, ó. Aqui, ó, lembrando que já estou combinado aqui com o Roberto. O Roberto é presidente da Associação da Vila do Sol. Já está combinado comigo. Ele vai estar vindo aí, né, semana que vem. Ô, produção, você sabia que normalmente nessas festas juninas tem a barraca do beijo, né? Tem a barraca do beijo, né? Mas e você que faz com medo? Qual é o problema, gente? É tudo através aí. Agora, teve aqui nessa festa. Essa festa aí foi uma festa voltada, né, para a questão aí, para buscar recursos para atender os animais. Principalmente esses animais que são explorados, maltratados e abandonados, né? Nós temos aí a Ramundo, né, que ela está sempre fazendo um trabalho aí. Sempre vem aqui no programa do nosso amigo Gilson Beres. Ela é uma das organizadoras aqui desse evento, né? E segundo aqui o nosso amigo Roberto Souza bombou. E ele estava lá, né, pediu, me ligou até na hora se eu podia ir lá, mas não deu para a gente ir. Tá aqui, deixa eu ver se a gente consegue. Olha só. E aí tinha animais, teve animais para ser doado, né, e adotado. Então, para adoção de animais, para ser adotado. Aí quem quis adotar animais, animais ali já bem cuidados. Edson, e olha, tá aqui, essa foi a proposta. Opa, peraí, peraí, já estou mostrando outra coisa aqui. Peraí, vamos voltar aqui. Tá aqui. Então, é só para você ter ideia. Aqui teve a barraca do lambejo, tá? Que é uma cachorrinha ali que chegava ali e lambia e você deixava uma prenda, tá? Então, tá aqui a barraca do lambejo. Olha só como é que lotou. Várias pessoas levando os animais, a família, né? E hoje, quem tem o carinho pelo seu animal, tem esse animal, conta aí como família. Então, teve prendas, né? Teve várias brincadeiras. Olha só, os animais esteve ali, ó, vestido a caráter, certo? Vestido de, né, ali, né, com lacinho, com chapéu. Teve, claro, comidas típicas. Essas comidas que eram vendidas e esse material, comidas que foram doadas aí, né? Pelo pessoal, né? Teve, o pessoal doou esses alimentos, cada um a participando. E o que foi vendido e arrecadado aí para atender os animais. Os animaizinhos aí, tá? Olha só, muita guloseima. Tudo isso, a praça lotou. Quero mandar um abraço para o meu amigo Luiz Brandão. Um abraço, Luiz. Né? Aí, o Brandão, que ele é presidente aí do parque, associação de moradores aqui, né? Do parque central, aonde tem aí a praça, a Ayrton Senna. Essa é uma das praças ainda, uma das pouquíssimas praças que consegue aí ter aí uma sensação de conservação. Primeiro que a população, tá vendo? Tá vendo, gente? Olha só que beleza. Podia aproveitar aí, né, chamar as associações para estar fazendo aí essas festas. Cadê a associação de moradores de ar de esperança? Já fazer uma grande festa junina lá, né? Para poder atrair o pessoal. Bacana? Então, tá aqui. Isso aconteceu no sábado, né? Lotou a praça. Toda a família foi. Entendeu? Então, enquanto a gente vê algumas pessoas... Pode voltar para mim, professor? Obrigado, né? Enquanto a gente vê algumas pessoas reclamando aí, ah, porque o poder público não tem festa junina, não sei o quê. Aí, a população está fazendo festa junina. É só você estar acompanhando. Amanhã também vai estar aqui comigo a minha amiga Carminha. A Carminha que tem um caninho, um caninho aqui, ó, pertinho aqui da gente, que atende aí vários animais. E está sempre fazendo aí algo para poder aí arrecadar recursos, para poder aí dar uma condição, né, de qualidade de vida para esses animais. Então, a Carminha vai estar aqui com a gente amanhã, vai vir me convidar para essa festividade que vai acontecer, já acontece já há bastante tempo, vai acontecer novamente aqui, né, no Caissara. Aqui é Caissara, né? Fica aí entre Caissara e Jardim Excels. Fica próximo aqui. Amanhã ela vai estar aqui e vai trazer os endereços aí para a gente, né, diretamente. Legal? Deixa eu falar aqui. Olha, uma situação que está aí trazendo transtorno para os pescadores de búzios. É porque o pier ali, né, do centro de búzios, né, está interditado. Isso aí, uma decisão, né, do comandante da capitania dos portos, ali o tenente Rogério. É o tenente Rogério decidiu ali interditar porque esse pier está sem licença. Está sem licença, né, principalmente para embarque e desembarque de turistas. Parece que teve uma situação que teve constrangedora que, segundo aqui o Amarildo da Silva, né, o Chita, presidente da associação aí de pescadores, de uma dessas zonas aí de pescadores, tá, reclamou porque, segundo o Amarildo, não foram notificados sobre essa decisão aí, né, da capitania dos portos. Já o tenente falou que já, por muito e muito tempo, já vem pedindo junto aí, né, ao setor de pescadores, da associação, para que atualizasse a questão dessa licença, tá. Então, o Chita falou que desde 2010, né, desde 2010 já está tentando ali pegar essa licença, não tem conseguido. Ela está parada na Secretaria de Patrimônios Públicos, né, do Estado. Então, não é uma situação complicada da União, né, governo federal, né, parece que está aí na Secretaria de Patrimônios Públicos, né. Então, continua interditado, um problema. O próprio Chita falou que devido aí, né, à queda do pescado, né, à produção de pescado, eles têm utilizado, né, o turismo para poder aí, né, atender as famílias. E, nesse momento, são várias famílias aí que estão desguarnecidas, impossíveis de buscar um recurso para se manter com a interdição desta situação aí do PIA, tá ok? Deixa eu dar um recado, agora já são 10 horas e 34 minutos, já tem que ir embora, né, exposição? Antes de ir embora, eu tenho alguns minutos e tenho que falar aqui, olha, presta atenção, você que tem o seu veículo e está tendo dificuldade aí de marcar a vistoria, né, para poder andar aí, né, bem, light, presta atenção, que vai ter aí, né, o DETRAN itinerante em Caprio, lá em Tamoios, dia 1º de julho, é sabadão, né, vai estar toda uma equipe, está lá, pronta para lhe atender. Então, é importante, né, que você, né, aproveite esse serviço, tá bom? Olha, deixa eu ver quais são os serviços que vai ter e você pode estar aqui, ó, deixa só para você ter ideia. É, está falando aqui que na abertura do serviço estarão presentes o prefeito de Caprio, Marquinhos Mendes, está aqui, olha, no RC24H, tá? Tá aqui, a ação itinerante oferece todo o serviço da autarquia em um mesmo dia e local. O atendimento será feito por cerca de 80 funcionários do órgão, das 9 da manhã às 16 horas da tarde, no centro administrativo da prefeitura, no shopping Unapark, então já está aqui, vai ter lá 80 funcionários, certo? A população terá acesso a serviços como vistoria no áudio de veículo, primeira via da identidade, renovação da carteira nacional de habilitação, abertura de recursos, né, contra e multas e processos de suspensão. E é importante lembrar, né, que o serviço precisa ser agendado antecipadamente, exceto primeira e segunda via da carteira de identidade. Haverá ainda, né, um curso de mecânica para mulheres e palestras educativas. Então, mulheres que querem entender esse mundo aí, né, do funcionamento da mecânica do veículo, ó, uma boa oportunidade, certo? Então, soma esse serviço aí. Lembrando, para vistoria, né, para habilitação, é importante que você entre no site e já busque lá, né, agendar para esse dia 1º de julho, que será no próximo sábado. O DETRAN, né, para tentar atender e dar aí, né, uma velocidade nesse atendimento para que as pessoas não encorram em inflação, porque se você passou o período de fazer vistoria e for, pega aí por um agente, e hoje até por um agente da Guarda Municipal, né, que vocês viram aí, que eu fui abordado pelo Guarda Municipal, que me pediu documento do veículo e da habilitação. Se você não tiver com o seu veículo vistoriado naquele período, né, que compete ali, se tiver vencido o período ali, você vai estar cometendo uma inflação de TENSE e seu veículo pode ser retido e conduzido para um depósito. Então, meu amigo, vamos evitar isso? Eu sei que está brabo, né? Eu sei que está brabo, não tem dininho no mercado, mas está aí, está aí, já é essa colocação, é essa possibilidade de você poder fazer essa vistoria, ok? Gente, acabou aqui, não é mesmo? Vamos que vamos? Amanhã tem mais, professor? Amanhã vai ter programa? Amanhã a gente vai estar aqui. Doutor Carlos, vai, fala para mim, professor. Por favor, o doutor Carlos, que faz uma palestra aí, sobre a questão, né, de alimentos terapêuticos, né? Aí ele vai estar lá no espaço? Amanhã, mas vai estar aqui também com a gente? Poxa, Dan, eco-chefe sensacional que ele traz aí, né? Que bom, né? A pessoa tem que voltar aqui para nos orientar, né? Principalmente para nos educar de como a gente deve se alimentar. Aí é uma educação alimentar que nos ajuda, né? Principalmente protegendo o nosso organismo, né? Esse, o Carlos Lira, ele, na verdade, vai trazer uma palestra. Naturopatia. Naturopatia. Naturopatia, né? Que hoje dá até então o SUS, e ele vai ter um contato de... Naturopatia, né? Aí são formas homeopáticas naturais, não é isso? É, poderia ser isso? É bacana, né? Então, a gente sabe o quanto... Perumpeuropatia, a parte natural, no sistema do SUS, né? Ah, entendi. Tá, beleza. Não, já tem o SUS, mas não em Cabo Frio, não é isso? Ah, o SUS já atende alguns setores aí. E aí... Doutor... É doutor ele, é isso? Doutor... Doutor Carlos Lira, vai vir aqui bater um papo com a gente. Liro. Lirio. Doutor Carlos Lirio. Tá? Doutor Carlos, seja bem-vindo. Amanhã a gente vai bater um papo aqui. A Carminha também vai estar logo de manhã aqui para convidar a gente para a festividade que vai ter nesse final de semana. E vamos que vamos! Porque o dia só está começando. E vou ficando por aqui, desejando a todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma ótima noite e até amanhã. Isso sim, né? Nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso permitir. Foi! A CIDADE NO BRASIL